Música Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre o programa Bolsa Família. Vamos agora responder às perguntas enviadas pelos telespectadores. Comigo no estúdio estão a assessora do Cadastro Único, Fernanda de Paula, e o coordenador geral de revisão de benefícios do Bolsa Família, Roberto Pojo. Bom, a primeira pergunta então vai para a Fernanda. Fernanda, Luiz Antônio de Tubiara, não sei a função, mas enfim. O processo de revisão cadastral na versão do Cadastro Único 7 é igual à versão 6? Sim, o procedimento de atualização cadastral é exatamente o mesmo. O que diferenciam as duas versões são os formulários que trabalham com os mesmos temas, mas de forma diferenciada. Mas no fim da história, a ação de atualização é exatamente a mesma. É entrar em contato com a família, fazer a entrevista, atualizar todos os dados e incluir esses dados no Cadastro Único. E aí a ação de atualização cadastral, ela se conclui. O procedimento é exatamente o mesmo, a diferença está apenas nos formulários utilizados. Roberto, se o beneficiário aumentar a renda dentro do prazo de validade do cadastro, ele terá o seu benefício cancelado ou suspenso? Não. A regra diz que qualquer alteração de renda, ela pode ocorrer dentro do prazo de validade do benefício, até no ano que ele foi convocado para fazer a revisão cadastral dele, que encerra nesse prazo em outubro deste ano. Então ele pode, de fato, ter uma renda superior a R$ 140,00 nesse período, mas ela não pode ser superior a meio salário mínimo. Aí sim ele seria desligado do programa. Porque as famílias, como tem essa volatilidade de renda ao longo do período, ela pode, sim, declarar uma renda superior a R$ 140,00. E perguntando aqui uma sub-pergunta, uma segunda pergunta, a diferença do benefício cancelado e do benefício bloqueado? É uma diferença muito importante. O benefício bloqueado é aquele benefício que será gerada a parcela, mas o beneficiário, por algum impedimento, que terá que ser resolvido com o gestor local, ficará com sua parcela bloqueada na Caixa Econômica à disposição dele para saque futuro. Já o cancelamento significa que o beneficiário saiu do programa, não é gerado mais parcelas para esse beneficiário, podendo, sim, ele, resolvendo a sua situação, ter uma reversão de cancelamento e voltar ao programa. Ah, era justamente essa a pergunta subsequente. No caso de ter cancelado, se uma revisão poderia permitir que ele voltasse? Sim, sim, ele, solucionando a sua questão com o gestor municipal, ele pode ter o seu benefício retomado por uma reversão de cancelamento. Bom, Fernanda, Marisa Fernandes, Marisa Fernandes de Mato Grosso, não colocou a cidade. Os gestores municipais podem solicitar informações diretamente ao Ministério, sem ter de passar pelo coordenador estadual? Sim, os municípios podem, sim, solicitar informações diretas ao MDS. Nós temos canais de atendimento direto. Tem a Central 0800, que é a Central Fome Zero, para a qual os municípios podem ligar e tirar dúvidas relacionadas ao Cadastro Único, ao programa Bolsa Família e aos demais programas operados pelo Ministério. Temos a nossa Central de Atendimento da SENARC e temos e-mails institucionais também, para os quais os municípios podem encaminhar as mensagens. Todas essas centrais telefônicas e os e-mails, eles estão disponíveis no site do MDS. Bom, veio uma outra pergunta. Vão aparecer muitas perguntas semelhantes, mas, enfim, é bom que a gente possa atender a todos. A Alessandra, de Três Coroas, pergunta que, quando uma família vem atualizar o cadastro e a renda per capita da família está mais alta que o perfil do cadastramento único, ou seja, maior que o meio salário mínimo per capita, o que se faz? Atualiza-se ou exclui-se? Bom, a legislação específica do cadastro único prevê que algumas famílias que possuem renda per capita superior a meio salário mínimo possam estar dentro do cadastro único desde que exista algum programa que esteja voltado para essas famílias com este perfil de renda. Então, neste caso específico, o município, o gestor municipal, pode sim atualizar o cadastro dessa família. Não precisa excluí-lo porque pode haver algum programa federal, estadual ou municipal voltado para essa família. Próxima pergunta. Roberto, os gestores municipais podem promover mutirões ou algum tipo de iniciativa que dê mais vazão, que dê maior vazão ao processo de revisão cadastral, principalmente nas áreas consideradas mais críticas? Com certeza. Esse é um procedimento bastante válido por parte dos gestores. Aí depende, obviamente, muito da estrutura do município, da densidade populacional ter município com famílias que moram muito afastadas da sede do município. Então, o recurso de mutirões e mobilização é extremamente útil na hora de você fazer essa revisão cadastral. Fernanda, a Camila Rocha, de Rezende, no Rio de Janeiro, pergunta. Tendo o município enviado correspondências para a família para localizar a mesma, para que seja feita a atualização do cadastro, e os Correios devolveram essa correspondência por não localizar a família, pode ser feita a exclusão desta família anexando a carta enviada ao cadastro? Bom, a orientação é que, de preferência, o gestor municipal faça uma visita a esta família. Então, somente a partir do momento em que ele tenta buscar essa família e não a encontra, e tendo aí ocorrido mais do que 48 meses, aí sim ele pode fazer a exclusão do cadastro da família. Não é recomendável que ele faça essa exclusão somente com esse retorno dos Correios, informando de que a família não foi localizada. É melhor que o gestor municipal tenha certeza desta ação, porque a exclusão de uma família no cadastro pode trazer prejuízos para a família. Por exemplo, se for uma família que é beneficiária de algum programa, a exclusão dessa família do cadastro único faz com que ela também seja excluída do programa. Então, é importante que ele tenha certeza de que, de fato, a família não reside mais no município dele, e para, então, fazer a exclusão do cadastro dela. Roberta Nancy, de Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, pergunta. Gostaria de saber se haverá um questionário para ser respondido no caso da averiguação das famílias. As averiguações estão relacionadas às listas do TCU. E, nesse caso, ele tem que usar o próprio formulário do cadastro e fazer as atualizações no sistema online, na versão 7 do cadastro único. Maria Claudete, de Cuiabá, pergunta. Fernanda, possibilidade de prorrogar o prazo para a revisão e a averiguação por conta dos problemas que ocorreram na versão 7. Há possibilidade de haver essa prorrogação ou não? A priori, essa prorrogação não foi cogitada. Então, a perspectiva é a de que os municípios consigam localizar e atualizar os cadastros das famílias até o dia 31 de outubro deste ano. Uma segunda pergunta da mesma Maria Claudete, de Cuiabá, no Mato Grosso. O que deve ser feito no caso de uma família que recebe o BPC negar-se a cadastrar-se no cadastro único, a fazer o cadastro único? Vale as mesmas regras para todos os programas. As famílias têm que estar com seus cadastros atualizados no cadastro único até o dia 31 de outubro, senão elas vão ter seus benefícios bloqueados e, posteriormente, cancelados. Fernanda, Ana Luíza, de Irecê, na Bahia, pergunta Gostaria de saber se há previsão para o retorno da funcionalidade de transferência de pessoa-família na versão 7. Bom, na versão 7 tem a previsão, sim, de transferência, tanto de famílias quanto de pessoas. Essa funcionalidade, ela está em processo de teste e deve ser disponibilizada para os municípios o mais breve possível. Bom, Roberto, Jean Silveira, de Belfort Rocha, no Rio de Janeiro, pergunta Os municípios que já atingiram a quantidade de benefícios do programa Bolsa Família serem pagos, o que fazer com as demais famílias que têm esse perfil, mas que não recebem o benefício? Cada município tem uma quantidade de família que está relacionada à estimativa de pobreza do município. O importante é manter o cadastro dessas famílias atualizado, porque no momento que famílias saem do programa, novas entram naquele município, mas é fundamental que ele mantenha o cadastro dessas famílias atualizado para que elas sejam ingressas no programa assim que possível. Flávio Pereira Vanderlei, de Abreolândia, em Tocantins, pergunta, Fernanda, a minha dúvida é em relação aos beneficiários do BPC. Quem tem mais de um beneficiário na família, corre o risco de ter um dos benefícios cancelados? Bom, a primeira orientação é de que a família seja cadastrada exatamente de acordo com a realidade dela. Então, se é uma família que possui duas pessoas que são beneficiárias do BPC, essas duas pessoas devem ser qualificadas como tal no cadastro único. Os municípios, eles têm algumas restrições com relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, porque este é um benefício que compõe a renda da família. Então, existe uma tendência, uma preocupação dos municípios em não informar esse benefício, porque eles avaliam que a família corre um risco de perder algum outro programa ao qual ela está vinculada por uma questão de elevação da renda. Mas é importante que as famílias sejam conscientizadas de que o cadastro único, ele é um cadastro utilizado para vários programas, a cada dia que passa, um novo programa surge e passa a utilizar o cadastro único para a seleção dos beneficiários. Então, é importante que as famílias, elas tenham uma visão também ampliada do cadastro único. Então, o que acontece? É importante, então, relatar os benefícios do BPC. A família pode até vir a correr o risco de perder, por exemplo, um benefício do programa Bolsa Família, mas ela pode também aceder a outros benefícios e a outros programas. Não é o caso de omitir essa informação porque o MDS realiza cruzamentos periódicos entre o cadastro único e outros registros administrativos. Então, por exemplo, nós cruzamos a base do cadastro com a base de beneficiários do BPC. Então, se uma família omite essa informação, num cruzamento a gente pode verificar que a família ela omitiu essa informação porque nós temos visibilidade disto. Então, é melhor que a família não omita essa informação e que o gestor a colete para que a família não seja prejudicada. Roberta, Jussara Lima, de Uberaba, Minas Gerais, pergunta. Existe uma grande dificuldade em encontrar algumas pessoas para atualização do cadastro. No caso do Bolsa Família, quando você busca por esses beneficiários e não os localiza, é possível fazer o bloqueio do benefício por falta de atualização? E aí, uma segunda pergunta. E em relação à revisão do TCU, o que se pode fazer? Em ambos os casos, o bloqueio está previsto exatamente para as famílias que não serão localizadas até 31 de outubro. Em novembro, elas serão automaticamente bloqueadas, permanecerão bloqueadas por dois meses e nesse período a família receberá uma mensagem em extrato que seu benefício está bloqueado pelo motivo de não revisão cadastral. Nesse modo, a família será avisada e terá dois meses para proceder à sua revisão antes do cancelamento. Fernando, eu tenho duas perguntas em relação ao preenchimento dos cadastros. Eu vou fazer as duas de uma vez, porque aí eu acho que já facilita a sua resposta. A primeira vem da Silva Nelly Santos, que é de Lagoa de Itaínga, em Pernambuco. E ela diz que é mais complicado preencher essa nova versão do sistema de cadastramento do que a versão anterior. E aí a questão dela é em relação ao tempo, mas você já adiantou que esse tempo não vai ser ampliado. E a outra pergunta é, essa nova versão do cadastro único, essa versão 7, está substituindo os formulários de cadastros azuis. O que se deve fazer com os registros azuis? Ok. Bom, com relação à primeira pergunta, eu acho importante destacar o seguinte. Durante o processo de revisão do formulário, nós fizemos o máximo possível para poder envolver estados e municípios nesse processo de revisão. E nós, inclusive, realizamos o pré-teste desse formulário em alguns municípios. E nós verificamos que, à medida em que os gestores e os entrevistadores, eles iam ficando mais familiarizados com o formulário, com o novo formulário, o preenchimento dele passou a ser muito parecido com o preenchimento do cadastro anterior, que era o formulário azul, o caderno azul, que os municípios estavam mais habituados a trabalhar com. Então, na medida em que o tempo vai passando, o tempo que se leva para fazer o preenchimento, tanto do caderno verde, que é o novo formulário, quanto do caderno azul, acaba sendo praticamente o mesmo. Então, nesse sentido, a gente não avalia que houve um ônus para o município no que se refere ao novo formulário e ao tempo de preenchimento. Com relação à segunda pergunta, imagino que seja um município que migrou recentemente para a V7 e que possui tanto famílias cadastradas no caderno azul, quanto cadernos azuis disponíveis para utilização. É de Camalaú, na Paraíba. Isso. Então, bom, aquelas famílias que foram cadastradas utilizando o caderno azul, elas precisam ser atualizadas com base no novo formulário. E o município, ele tem dois anos contados da data de inclusão ou de atualização desta família para fazer essa nova alteração, atualização usando os novos formulários. Agora, aqueles municípios que migraram e que possuem cadernos azuis em estoque, uma sugestão que a gente dá é a de que eles possam ceder esses formulários azuis para municípios vizinhos que ainda não tenham migrado para a versão 7 e que ainda estão utilizando a versão 605 do sistema de cadastramento. Bom, tem aqui uma pergunta da Cíntia Penha, que é de Poços de Caldas, Minas Gerais. E aí vocês vejam, por favor, quem seria o melhor para respondê-la. Nos foi informado que com a versão do cadastro único seria possível regularizar os cadastros rejeitados. No entanto, esse problema continua ocorrendo na nova versão. ao tentar regularizar esses beneficiários. Ela diz que quando ela tenta fazer isso, sempre aparece cancelado. A informação de cancelado. O que fazer? Acredito que é o benefício que permanece cancelado. Ela disse assim, sempre que eu continuo tentando fazer essa regularização dos cadastros rejeitados na nova versão, aparece cancelado, entre aspas. Bom, no que se refere ao cadastro, não existe cadastro cancelado. Existe um cadastro que tem alguma inconsistência ou alguma informação que não está ok e aí, por consequência, ele retorna como rejeitado. E aí, isto pode ter alguma implicação negativa no que se refere ao benefício da família, se porventura ela está vinculada a algum programa. Bom, a pergunta é um tanto aberta para a gente poder dar uma orientação do que de fato precisa ser feito. Então, eu sugiro que esse município entre em contato com as nossas centrais de atendimento para detalhar um pouco melhor essa situação, para que nós possamos ajudá-lo de uma forma mais específica. Então, Cíntia Penha de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela está com essa dificuldade, então ela deve entrar em contato com vocês para tratar sobre esse assunto. Eu acho que nesse caso valeria destacar que, de fato, em alguns casos, o cadastro... Cadastro, em alguns casos não, em todos os casos, quando o cadastro dá rejeitado, tem alguma falha, ele repercute no benefício, podendo levar a um cancelamento do benefício. E aí, como proceder? O gestor municipal, o técnico tem que recolocar o cadastro dentro do cadastro único, os dados, aguardar o período onde esse cadastro é enviado para a base de benefício, enviado para o sistema que controla os benefícios e o próprio município, se o cancelamento tiver até 120 dias, ele mesmo pode fazer a reversão desse cancelamento. Se ele não puder mais, porque o sistema não permitir, aí sim, ele envia um ofício ao MDS e solicitando a reversão, justificando o porquê que está solicitando essa reversão e a reversão é efetuada pelo MDS. Fernanda, Henrique César, de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, pergunta Após os 48 meses do cadastro desatualizado, eu posso excluí-lo? E com relação aos formulários, devo mantê-los em arquivo ou não? Bom, uma família que o município tentou localizar durante os 48 meses e ele, de fato, não a encontrou, muito embora tenha tentado, ele pode, sim, excluir o cadastro dessa família. Essa é uma hipótese de exclusão de cadastro que está prevista na legislação específica do cadastro único, na portaria 177. Então, nesse caso, ele tem todo o respaldo para fazer, sim, a exclusão do cadastro dessa família. Agora, é sempre importante que quando o município exclui um cadastro, um registro da Base Nacional do Cadastro Único, que ele tenha uma documentação que respalde o porquê dessa exclusão. Então, é sempre importante que antes de o cadastro ser excluído, de fato, de que um técnico da Prefeitura faça um parecer informando essa circunstância que motivou a exclusão do cadastro dessa família. E é importante que esse parecer seja guardado junto ao formulário de cadastro daquela família pelo prazo de pelo menos mais cinco anos, contados da data em que esse parecer foi produzido, elaborado. Porque caso o gestor municipal seja questionado por alguma razão em relação a essa família, ele tem uma documentação que respalde a ação que ele tomou. Roberto, a Paula, de Irecena, Bahia, pergunta. Há uma previsão de quando serão incluídas novas famílias no programa Bolsa Família, famílias que já foram habilitadas? É o mesmo caso daquela pergunta anterior. Cada município tem uma estimativa de pobreza para aquele município. Irecena, Bahia, né, vem a pergunta. Provavelmente ela já tem as famílias acima, próximo, já completa esse número de vagas deles. E, importante, manter os cadastros atualizados para que assim que novas vagas surjam, essas famílias entrem no programa. E sem previsão de data para essa nova inclusão? Sem previsão de data, porque depende da saída de famílias e entrada dessas novas. Camila Rocha, que é uma coordenadora do município de Rezende, pergunta. A visita domiciliar precisa ser feita pelo entrevistador ou necessariamente por um assistente social? Bom, a entrevista domiciliar pode ser feita por qualquer técnico da Secretaria, da Prefeitura, que trabalha diretamente com a gestão do cadastro e com a gestão do programa Bolsa Família. Então, não precisa ser necessariamente uma assistente social vinculada ao município. Roberto, essa é bem longa, hein? Vamos lá. Edivaldo Martins, de Imbé, Santa Catarina. Ele é gestor do programa Bolsa Família, lá de Imbé, de Minas. E ele gostaria de parabenizar o Ministério pela realização dos eventos, que muito tem a somar para os municípios, principalmente aqueles municípios pequenos, entenderem o papel dentro do cadastro único e também a orientação de como proceder na manutenção do mesmo. A pergunta é... Eu gostaria de entender melhor sobre a regra de permanência de famílias com renda acima de R$ 140,00 per capita e também sobre a atualização cadastral no seguinte. Quando eu atualizo um cadastro, o sistema do cadastro me dá dois anos para uma nova atualização. Atualizações posteriores não são contadas para a atualização deste prazo de dois anos ou esse detalhe é um erro do sistema? Não. O que acontece é, primeiro, a regra de permanência. A regra de permanência, ela diz que no período de validade do cadastro, que são dois anos, mais o período de janeiro a outubro, quando a família é selecionada como público da revisão cadastral, sim, a renda pode ficar superior a R$ 140,00, mas inferior a meio salário mínimo. A família permanece no programa até outubro do ano que ela foi selecionada como público da revisão. Isso não gera nenhuma saída imediata para a família. O cadastro, ele tem validade de dois anos a cada atualização. E acho que é importante para o gestor municipal compreender que a atualização do cadastro, ela pode ser feita a qualquer momento e isso renova o período de validade de dois anos daquele cadastro. Pode fazer sempre que necessário, aliás, esse ponto é fundamental. Sempre que houver uma alteração na família, ela deve comunicar ao gestor e esse deve proceder à sua atualização cadastrada. Tem uma dúvida dele aqui ainda em relação a uma observação que ele faz. Ele quer saber se é possível que ele consiga no Ministério a base de dados da versão 6. Segundo ele, é para deixar essa versão no computador para consulta. É possível? Bom, no momento em que o município passa a trabalhar com a nova versão de cadastramento, então, todas as bases relacionadas àquele município já estão nesse novo modelo de dados. No momento, a aplicação ainda não possui uma funcionalidade que permita fazer a extração dessa base de dados para que ele possa guardar essa base para eventuais consultas. Mas ele pode entrar em contato com uma das regionais da Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do cadastro único, e obter essa base de dados assim que ele necessitar para fazer essas consultas. Mas acho importante destacar que no processo de migração das informações da base do cadastro, que estavam na versão 6 para a versão 7, nós tentamos, sempre que possível, transferir todos os dados que tinham sido coletados pelos municípios. De forma que esse novo modelo de dados e receber uma extração dessa base, nesse novo modelo de dados, não implica em prejuízo para o município. Então, ele pode trabalhar, sim, com essa nova versão do sistema de cadastramento. Não precisa recorrer a uma versão anterior para continuar trabalhando com a base do cadastro, mesmo para fazer essas consultas. Ok. Roberto Godóide, com Maria em Goiás, pergunta. O valor do benefício aumentou? A renda per capita vai continuar com o mesmo valor? Sim. Porque no ato do cadastramento, o benefício que a família recebe não entra para o cálculo da sua renda per capita. Então, apesar de ter havido esse aumento do benefício e a renda total da família ter aumentado, para o cadastro, a renda proveniente do programa não entra no cálculo da renda per capita. Bom, eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas eu só tenho cinco minutos para a gente encerrar esse bloco. Então, eu gostaria que as perguntas, que as respostas fossem mais sucintas, se possível. Jerusa Paiva, não informou localidade, pergunta. Fernanda, eu gostaria de saber se quando as famílias vêm na auditoria da TCU como renda e quando se faz a visita, é diagnosticado que não tem renda, o que fazer? Bom, é possível sim que uma família no cadastro único não tenha rendimentos. Então, na verdade, o entrevistador tem que coletar a informação que está sendo informada pelo entrevistador, porque a informação no cadastro único é autodeclarada. Mas, se ele tem alguma sensação de que essa renda, na verdade, está sendo omitida pela família, ele pode tomar algumas ações, alguns mecanismos que talvez eu possa esclarecer um pouco melhor no bloco seguinte. Ah, ok. Bom, Daniel Furtado do Paraná pergunta, Roberto. Os sistemas interligados ao cadastro único, CIBEC, SIGPBF, são as ferramentas para a operacionalização do sistema. Porque, às vezes, existem determinadas situações em que os sistemas não se comunicam, sendo que um usuário aparece no município do cadastro único e em outro município no CIBEC. Em casos como esse, o que eu faço? O que acontece, primeiro, após uma atualização no cadastro de município, tem um prazo para os sistemas compatibilizarem essas informações. Então, sim, pode ocorrer de você fazer uma alteração no cadastro, mudar de domicílio, de município, e essa alteração demorar para repercutir no CIBEC. Se ele perceber que essa alteração não teve essa repercussão, ele deve imediatamente comunicar ao MDS para a gente poder identificar o porquê dessa falha. Ok. Fernanda, não falo o nome, mas é de Campinas a pergunta. Seguinte, gostaria de saber se teremos acesso aos relatórios parciais para acompanhar os resultados da atualização do município, já que a versão 7 ainda não tem muitos relatórios disponíveis. É verdade. A versão 7, o processo de desenvolvimento dos relatórios, ainda está em andamento. E, no momento, a gente não tem nenhum aplicativo específico que permita verificar como anda o andamento da atualização cadastral realizada no município. Mas, nesse caso, o município pode entrar em contato conosco, nos nossos telefones e nos nossos e-mails, e aí a gente vê em que medida a gente pode esclarecer ou ajudar no que se refere ao acompanhamento da atualização cadastral. Obrigada, pessoal, pelas respostas. De nada. Bom, a seguir, vamos responder mais perguntas dos gestores do Bolsa Família. E você, quem ainda não participou, tem tempo. É só ligar 61-3799-5863, 5864-5867-5868, ou mandar um e-mail para tele.gov.br. Até já. Tchau. 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 Tchau.